Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o Aquapark, o parque aquático de Fátima do Sol E eu já vou começar mostrando onde que é o estacionamento dele, o estacionamento é lá no pé daquela fogueira Por ali assim a entrada, aqui tem um estacionamento bem pequeno para poucos carros Então vamos mostrar aí o vídeo completo hoje, tudo o que tem, aqui a chegada é a guarita, é a única entrada Tem as catracas eletrônicas e vamos atravessá-la Então essa aqui é a guarita pessoal da entrada, cruzando a guarita e as catracas eletrônicas A gente já sai aqui, aqui no lado direito a gente tem os quiosques, são diversos quiosques Eu não sei precisar certinho, mas eu acredito que são em torno de 25 quiosques para alugar Então por mais que seja em alta temporada, dificilmente enche, beleza? Então deixa eu mostrar aqui os quiosques Aqui é alugado a parte, tá? O aluguel dos quiosques é fora do valor do ingresso da entrada Então a gente continua aqui ó, a parte dos quiosques é separado O problema aqui é que você não entra com o carro, o carro fica no pátio da fogueira Que fica lá fora, a uns 100 metros daqui, são estacionamento Então você alugando o quiosque ou não, você tem que trazer as suas coisas né, tudo na mão Nos quiosques já tem cadeira né, e mesa Então você não precisa trazer, caso você não alugue quiosque, você tem que trazer as suas cadeiras Lá embaixo fica a lanchonete, que eu vou lá mostrar para vocês O preço é acessível, não é um preço exorbitante Então a gente vira logo a direita aqui ó Hoje provavelmente é o último dia de abertura desse verão A temperatura já está um pouco amena, então não está mais dando muito movimento Esses quiosques aqui ó, são bem tumultuados E já está bem tranquilão, né? Quase não tem gente Então não é certeza ainda, mas provavelmente Hoje dia 24 de abril de 2022 é o último dia de abertura agora desse verão Abrirá novamente final do ano Aí aqui pessoal é a parte das piscinas né São diversas piscinas Chuveirinhos Aqui são as piscinas ó, piscina para criança Piscina infantil Essa aqui já é uma piscina bem maior Ali tem diversas piscininhas também Essa piscina aqui pessoal é uma piscina semiolímpica, muito grande Aqui do lado das piscinas aqui ó, a gente tem os banheiros Tranquilo E aqui ó, seguindo aqui ó, continuam as piscinas É muita piscina de verdade ó Essas piscininhas aqui são as infantis Normalmente a água aqui também é mais quente desse lado, a temperatura Mas a piscina mais usada, uma delas é essa aqui né Então essa daqui Aí aqui É proibido o uso de... É proibido entrar com bebidas, garrafas de vidro né Mas o demais é permitido Você pode trazer o que você quiser Essas cadeiras aqui estão disponíveis para uso Não é necessário alugar Mais chuveiros Aqui tem uma parte grande pessoal ó Monstra de uma piscina também Ali tem o bar molhado Que é a parte onde que tem os tamburetos Que o pessoal pode ficar dentro da água sentado Vamos lá no tubogão Tem um somzinho aqui ó, ambiente Destribuído Mais chuveirinhos E mais chuveirinhos Deixa eu mostrar aqui E a parte ali do tubogão Muito legal também E aqui encerra a parte da piscina Agora deixa eu mostrar pra vocês lá o restaurante Agora eu vou dar uma desligada O restaurante é lá assim ó Beleza? Pessoal ali é o Rio Dourados Tá? O maior rio aqui da nossa região Passa aqui bem ao lado Mas as piscinas não são naturais né Tudo artificial Mas tá ali o rio ó Muito topzera Bom de pesca também Deixa eu dar uma mostrada aqui geral É uma área muito grande Pra muita gente mesmo Qualquer dúvida que ficar aí Tá? Vocês podem perguntar aí nos comentários Que a gente vai tentar responder As porções aqui variam entre R$ 25,00 R$ 40,00 R$ 50,00 Dependendo aí O tamanho E o tipo Beleza? O valor da entrada aqui é R$ 30,00 por pessoa Aqui a gente encerra Aqui é a lanchonete Belezinha Tem cerveja Tem refrigerante Tem de tudo ali Tá? Mas quem quiser trazer também pode trazer Que a gente voltou ao local Acredito que é isso aí Então valeu Deixa aquele like aí Pra dar aquela fortalecida Compartilha o link com os seus amigos Deixa aquele like aí Valeu Um forte abraço a todos E aí Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.